Olá pessoal, queria fazer as boas-vindas para quem está chegando aí e fazer um círculo de introduções com os participantes. Vou começar, deixa eu ver aqui, a gente está com um probleminha na tradução, mas eu vou começar, vou fazer boa parte desse workshop em português e a gente só vai, o Alex vai entrar mais tarde, fora a introdução dele agora, ele vai entrar mais tarde falando em inglês, mas até lá acho que a tradução já vai estar funcionando. Alex, they're setting up the translation, but hopefully by the time of your presentation we can have that set up. Então, bom pessoal, queria dar boas-vindas para vocês, já que a gente está num grupo pequenininho aqui, fazer uma série de introduções, eu vou começar, meu nome é Paula, eu sou CEO de uma organização que se chama Radical Exchange, eu e o Alex trabalhamos juntos lá e a ideia dessa organização é de tentar entender como que novas tecnologias da informação podem ser utilizadas para facilitar processos democráticos, principalmente em larga escala. Então, a gente trabalha com uma série de novas tecnologias sociais, que são tecnologias que facilitam esses processos e a gente tem uma série de esforços juntos a governos, a comunidades digitais, a organizações da sociedade civil, para fazer a implementação dessas novas metodologias. Então, hoje o workshop vai ser baseado em um processo decisório, coletivo, para dar para vocês a experiência, a sensação do que que é usar essas novas metodologias de decisão. Bom, estou animada para começar e queria conhecer vocês, mas quem sabe antes da gente, mesmo antes da gente terá a tradução, se o Alex puder se apresentar aqui em inglês e depois ele faz de novo. Ah, estou vendo aqui que já está funcionando. Alex, we have the translation available, so if you can just do a quick intro. Yes, I can hear, thanks. Can you do just a quick, a short intro for yourself? Me? Me? Yeah. Sure. Uh, hi, I'm, I'm Alex. Uh, I'm a project developer at Radical Exchange. Uh, currently my main project is, uh, um, a web app for decentralized governance that sort of stitches together a few of the tools that you will see on display today. Um, nice to be here with you all. thanks. Ótimo. Então, é, o pessoal que tá participando, eu sei que é o William, ah, e quem mais estiver aqui como participante, eu não sei exatamente quais são os intérpretes, quais são os participantes, mas todo mundo tá, é, aí sendo bem-vindo a se apresentar também, pra gente conhecer um pouquinho mais o grupo. William, gostaria de iniciar? Algum outro voluntário? Eu, quanto do... Tá me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Meu nome é Karina, eu trabalho na Fundacentro, eu sou coordenadora de administração, é uma fundação que faz pesquisa na área de segurança e medicina do trabalho. É, eu tô participando do workshop porque eu me interessei pelo tema, achei relevante, acompanhei algumas palestras e, então, vim mesmo por curiosidade pelo tema. Ótimo, bem-vinda e obrigada, Karina. Obrigada. Oi, boa noite, vou seguir então na sequência. Eu sou a Sônia, eu sou servidora pública, trabalho no Ministério da Saúde e fiquei interessada pelo tema, eu vi a sua apresentação no palco astro e fiquei bem curiosa pra aprender mais sobre, é, a prática mesmo. Ótimo, que bom, bem-vinda, Sônia. Bom, olá pessoal. Meu nome é William, eu sou pesquisador, doutorando e técnico na URGS e a minha pesquisa é sobre conhecimento coletivo e análise semântica e eu conheci, então, essas ferramentas que vocês vão apresentar a partir da minha pesquisa das minhas revisões para a tese, então, acredito que vai ser bem positivo conhecer mais o trabalho de vocês. Show de bola. Temos mais alguém que gostaria de se apresentar? Marcelo? Estou vendo aqui. Tranquilo. Bom, então vou começar a apresentação de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Ok. Então, como eu falei, a Radical Exchange é uma organização que tenta trazer essas, trazer formas como as novas tecnologias da informação podem auxiliar os processos decisórios em larga escala. Então, eu trouxe, peraí, meus slides não estão avançando. Eu trouxe aqui essa coisa de trazer o Estado e o mercado juntos, porque era um tema que estava sendo muito comentado hoje mais cedo, ali na questão do desenvolvimento da economia sustentável, que as pessoas estavam questionando muito sobre qual desses dois mecanismos é mais eficiente na hora de fazer alocação de recursos, na hora de tomar decisões. E algumas dessas tecnologias que eu vou apresentar hoje, que a gente vai experimentar, elas tentam trazer a inteligência do mercado e também esse papel mais de trazer coesão social do Estado. Então, outra forma de dizer isso é que a ideia é fazer uma infusão de legitimidade e democracia em sistemas de livre mercado. Isso já vai ficar um pouquinho mais claro. Mas, antes de falar dessas tecnologias, em particular, queria dar alguns passos para trás e só pensar em como que a gente pode analisar um pouco mais a forma como as tecnologias, como a gente pensa a tecnologia em sociedade. Então, em geral, a gente pensa muito em tecnologia como uma ferramenta que uma pessoa ou grupos de pessoas usam para atingir objetivos pré-definidos específicos. Uma outra forma de a gente olhar a tecnologia é ver ela como um espectro, onde, de um lado, a gente tem tecnologias assistivas, que são aquelas que vão empoderar indivíduos ou coletivos para atingir seus objetivos, e do outro lado a gente tem as tecnologias mais autoritárias, que são aquelas que estariam diminuindo esse poder de decisão e de agência das pessoas que estão utilizando elas. E todo esse espectro é delimitado pela quantidade de concentração de poder que essas tecnologias trazem. Então, se a gente está pensando em inovação institucional, a gente precisa muito olhar aqui para o lado esquerdo desse espectro e pensar como que essas tecnologias, como que a gente pode desenvolver mais tecnologias assistivas. E uma das grandes dificuldades é que, quando a gente pensa em tecnologia da informação, a gente geralmente pensa em tecnologias de disseminação de informação em larga escala, que é o que se chama de tecnologias para broadcasting, né? Quando as tecnologias que a gente usa hoje, elas são as redes sociais, os aplicativos que a gente tem no telefone, elas são muito voltadas para você conseguir fazer essa disseminação de informação em larga escala. O problema é que, quando todo mundo pode falar, a gente fica com uma dificuldade de não ter contrapesos para isso que melhorem a nossa capacidade também de escutar em larga escala, que é o que a gente pode chamar de broad listening, que é fazer escuta, mas também resolução de conflitos internos, como que a gente pode ter mecanismos que ajudem instituições, grupos, comunidades a resolverem seus conflitos e a definirem objetivos em larga escala. Então, olhando de novo para aquela ideia de tecnologias e pensando em tecnologias sociais assistivas, a gente pode se mover daquele paradigma de pensar em tecnologia como ferramenta para, através da qual pessoas podem assistir e contemplar objetivos pré-definidos, para pensar em tecnologias sociais como abarcando todo esse processo e também permitindo que as pessoas criem esses objetivos juntas, né? Definam esses objetivos juntas. Então, eu vou falar hoje para vocês aqui de algumas tecnologias sociais radicais que a gente vai experimentar. A mais antiga delas é a democracia, acho que é a tecnologia social original, a primeira de todas, mas a gente sabe que é muito difícil fazer democracia em larga escala e com meios digitais. Então, na Radical Exchange, a gente tenta olhar para esses desafios, assim como a lupa, tentar entender quais são algumas das questões centrais, das dificuldades centrais que a gente tem em fazer a democracia em larga escala e trazer essas novas metodologias para contemplá-las. Então, nessa empreitada, tem três grandes desafios que a gente conseguiu delimitar. Um é que o primeiro é que trazer lideranças e expertise à tona é muito difícil. A gente sabe que muitas das lideranças sociais que emergem naturalmente, elas acabam sendo suprimidas pelos processos políticos que a gente tem. E também de expertise, né? A gente raramente tem as pessoas que mais têm conhecimento sobre uma decisão com verdadeiro impacto sobre essa decisão. Às vezes conhecimento porque é uma decisão que é local, que pertence ao seu bairro, à sua cidade, então você realmente entende o que está acontecendo ali. Ou uma expertise mesmo de ser uma pessoa técnica em uma questão. E muitas vezes a gente não consegue captar essa inteligência coletiva com eficiência. Então, só para mencionar aqui, bem brevemente, algumas das tecnologias que a gente pode usar para contemplar esse primeiro problema é a democracia líquida, que é um sistema onde você poderia, em tese, por exemplo, delegar os seus votos para qualquer pessoa que faça parte da comunidade, pessoas de verdade, não um número predeterminado de possibilidades de líderes. E isso facilitaria, visaria ter uma competição maior no mercado de ideias, no mercado de propostas, onde a gente não focaria tanto, talvez, nas personalidades políticas, mas nas ideias das pessoas. E elas teriam, pessoas comuns teriam mais chance de emergir como líderes políticos. Outra ideia bem interessante nesse sentido é a de assembleias cívicas, onde a gente tem um número representativo da população, de acordo com certas métricas demográficas, que pode ser reunido e trazido para deliberar sobre uma questão. No segundo quadradinho aqui a gente tem a questão de que deliberar com qualidade em larga escala é muito difícil. A gente consegue fazer uma deliberação muito rica, com uma facilitação robusta, a gente consegue trazer um grupo pequeno e realmente, às vezes, em conversas com amigos, a gente consegue aprender a escutar o outro e atingir consenso, mesmo quando as preferências são diferentes. Em grupos pequenos, isso dá trabalho, isso requer muita sensibilidade, mas é possível. Em grupos grandes, com milhares de pessoas, parece quase impossível, mas não é. A gente vai mostrar, então, hoje um dos componentes da decisão, do processo decisório que a gente vai fazer hoje, vai mostrar um pouco como a gente pode usar algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer isso. E a terceira questão aqui, que está destacada, é a questão da tirania da maioria, que é para a qual o voto quadrático se direciona, que eu vou explicar agora em mais detalhes. Então, só para saber, assim, no grupo, vou até abrir aqui para enxergar todos vocês. Alguém aqui já ouviu falar nessa questão da tirania da maioria? Pode levantar a mão? Bom, eu vou falar sobre essa questão de forma bem simplificada, mas é uma dor, um ponto de dor das nossas democracias, que é essa contradição inerente que os sistemas democráticos tradicionais, eles não trazem resultados representativos nas suas decisões, porque você pode ter uma maioria de 51%, retirando os direitos dos outros 49%. Então, isso é um problema super complexo que gera uma série de resultados políticos que a gente está bem acostumado a ver no dia a dia, mas que a gente tem poucas ferramentas para contemplar, porque justamente essa forma de votação, ela age como uma camisa de força que impede a gente de articular uma pluralidade maior de visões e preferências através do voto democrático. Então, a gente acaba trazendo outros sistemas para complementar o voto democrático, para conseguir trazer à tona a possibilidade de minorias serem contempladas dentro de uma democracia. E além da questão da tirania da maioria, a gente tem ainda mais o detalhe que é a tirania da maioria indiferente, que é outro problema super comum, que em um sistema tradicional, se você tem um voto, a gente colocou um exemplo bem simples aqui, tem que escolher entre cachorros e gatos, e você tem 45% de um lado com cachorros, 45% com gatos, e aquelas pessoas que estão em cima do muro. E são justamente elas, as pessoas que são mais indiferentes a uma questão, que às vezes têm menos conhecimento, que acabam sendo o grupo mais determinante na hora de fazer uma escolha. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que a gente não consegue entender qual a intensidade da preferência dessas pessoas. Por exemplo, pode ser que as pessoas que preferem cachorros têm essa preferência com muito mais intensidade do que as pessoas que preferem gatos. Mas se a gente não consegue capturar isso, isso tiraria esse cenário onde aquelas pessoas indecisas que acabam sendo as que tomam a decisão no final. Mas, como a gente não consegue capturar essa intensidade das preferências, a gente acaba ficando nessa situação da tirania da maioria indiferente. Então, como que o voto quadrático contempla essa questão? Primeiro, ele vai permitir que você expresse essa preferência com a intensidade. Então, a ideia é primeiro, ao invés de você só ter um voto, você vai ter uma gama de votos, vamos colocar um número X aqui, 100, que você pode distribuir entre opções diferentes e expressar qual é a intensidade da sua preferência. Só que o que acontece quando a gente usa esse método é que, como não tem incentivo nenhum, como não tem nenhum custo para você colocar, por exemplo, 100 votos na sua preferência, isso estimula com que você não seja 100% honesto, que você, por exemplo, talvez a sua preferência por cachorro seja 8, de uma escala de 0 a 10. Mas, como não tem custo nenhum para você colocar 8 votos ou 10 votos, não tem diferença de custo alguma, então você vai colocar 10, porque você pode impactar mais essa questão. Então, o que o voto quadrático faz? Ele coloca um preço para o seu voto para incentivar que as pessoas que estão participando ali sejam mais honestas e mais precisas com relação à intensidade da preferência delas. E como que ele vai fazer isso? Espera aí. Minha tela não está avançando. Então, ele vai fazer isso da seguinte forma, você vai ter um número X de créditos, pode ser, por exemplo, 100, como eu falei, e para cada voto, você vai ter um custo exponencial de créditos de voz, que é como a gente chama. Então, por exemplo, um voto vai ter um crédito de voz, dois vão ter quatro, três vão ter nove, e esse número vai aumentar de forma exponencial. O que isso vai significar? A gente chama de crédito de voz, porque a gente diz assim, que se você quer gritar em uma questão, se você quer colocar muitos votos em uma questão, então você pode gritar, você pode expressar essa preferência forte, mas isso vai ter um custo muito, muito alto. E você não vai poder gritar em todas essas questões. Você vai ter que escolher como administrar o seu orçamento de créditos ali e fazer aquele toma-lá-da-cá para ver qual realmente é a sua prioridade e expressar ela de forma bem precisa. Então, isso é um sistema que ajuda a clarificar internamente para quem está votando quais são as preferências das pessoas, inclusive tem sido utilizado com adolescentes que têm que escolher a carreira, fazer a escolha de carreira, porque ele é muito eficiente nessa capacidade de clarificar, de permitir que as pessoas internamente clarifiquem quais são as suas preferências quando elas têm que fazer esse cálculo do seu orçamento de preferências. E em um grupo maior, ele vai com toda essa combinação de pessoas que estão votando de forma muito precisa, expressando isso de forma muito precisa, que também é uma sensação satisfatória, porque geralmente quando a gente vota, a gente tem aquela sensação de que só mandou ali um sinal muito reduzido e não consegue expressar com clareza o que a gente quer. Mas com o voto quadrático, a gente tem essa sensação satisfatória, assim, de realmente se expressar bem. E quando a gente tem um grupo maior votando, a gente consegue contemplar aquela questão que eu comentei da tirania da maioria. Por quê? Porque esse sistema de preço, ele faz com que uma pessoa, por exemplo, que vai colocar nove votos em uma questão, ela vai colocar nove votos aqui, ela vai impactar na questão com nove votos, mas para ela dar esse grito, ela vai gastar 81 créditos. Enquanto que se você tem nove pessoas e cada uma delas coloca um voto, elas também vão impactar com nove votos em uma questão, mas o custo total vai ser de nove créditos. Então, o preço para um grupo é muito menor do que o preço para um indivíduo. Isso significa que ele facilita a coordenação de grupos para conseguirem fazer uma expressão bem precisa do que eles têm de preferência e ele traz esse custo maior para uma pessoa que vai colocar uma preferência forte, mas talvez não tenha essa preferência, ela não vai ter tanta legitimidade. Dentro desse cálculo do custo, ela vai ter um custo maior, porque ela é uma preferência individual, então ela tem menos legitimidade democrática. Então, mas queria só fazer uma micropausa aqui, eu vou comentar mais algumas propriedades, mas se alguém tiver alguma dúvida só desse funcionamento aí do custo, parece um pouco complicado, a gente vai usar numa plataforma, vocês vão ver que é bem intuitivo também, então não precisa se preocupar muito com a matemática, mas alguma questão mais geral. Ok, bom, então, só para finalizar aqui, isso também traz uma riqueza muito maior de detalhes quando a gente tem os resultados, então, por exemplo, trazendo aqui o resultado de um voto concreto que a gente fez no Colorado em 2019, os legisladores da Casa Legislativa Estadual do Colorado tinham que priorizar mais de 100 opções, e no ano anterior eles tentaram com o sistema mais tradicional, e aí o que eles tiveram de resultado foi isso que a gente vê do lado esquerdo, que é poucas opções no topo, e daí pouca diferença entre o número de votos alocado para cada opção na maior parte delas, então eles não conseguiam dizer qual que era a diferença da prioridade entre cada uma delas. Com o voto quadrático, ele traz muita, muita, muita riqueza de informação, você tem uma priorização granular, específica, de uma longa lista de prioridades. E tem essa questão que ele reduz a polarização, que era o que eu estava comentando no início, então aqui tem uma comparação de como um voto usando a escala Likert, que é aquela que a gente sabe que fala discordo com força, discordo, estou neutro, concordo e concordo com força, ela gera esses resultados mais polarizados que a gente vê aqui do lado esquerdo, e com o voto quadrático a gente tende mais ao meio. Então ele traz aquela nuance, aquela honestidade extra na forma como as pessoas conseguem expressar suas preferências, que acaba gerando um resultado menos polarizado. Ok, então essa foi a parte do voto quadrático, agora eu vou também comentar brevemente como que a gente pode, comentei como que a gente pode, uma ferramenta de tecnologia social radical para contemplar essa questão da tirania da maioria. Vou falar sobre como deliberar em larga escala e daí a gente vai ver essas ferramentas na prática, para ninguém cair no sono aqui. Então, essa ferramenta que eu vou falar agora chama Polis, que ela traz a riqueza da deliberação em grupos pequenos para grandes grupos de pessoas, que a gente possa fazer isso de forma descentralizada, com escala e online. Então, como que funciona? Você tem uma conversa, e aí nessa conversa você pode criar uma resposta. Então, por exemplo, aqui diz com qual ingrediente você prefere cozinhar? E a pessoa respondeu, macarrão. Então, você simplesmente vai colocar contribuições simples, dizendo o que você pensa sobre aquela questão, pode colocar quantas você quiser, e a ideia é fazer como se fosse um crowdsourcing, assim, assim, é tentar ver o que as pessoas estão sentindo e pensando sobre aquela questão. E aí todos os participantes, depois que todo mundo participar, a gente vai fazer o exercício daqui a pouquinho, você pode olhar para as propostas, concordar, discordar, ou simplesmente passar para a próxima, se você não concorda nem discorda. Então, o que o Polis vai fazer? Ele vai pegar todas essas preferências das pessoas e vai agrupar elas em bolhas de opinião. E aí ele vai olhar para quais são as propostas que são curtidas por pessoas de diferentes bolhas de opinião. Então, aqui, num exemplo bem prático, isso foi usado para regulamentar o Uber. E aí a gente tinha a boia das pessoas que eram anti-Uber, aqui na esquerda, e que achavam que o Uber não devia ser considerado legal no Taiwan, porque ele não tinha uma licença governamental da mesma forma que os táxis faziam, e que eles estavam ameaçando a profissão dos taxistas. Do outro lado, tinha o grupo ProUber, que achava que o serviço que eles estavam promovendo era melhor, mais inovador do que os dos taxistas, e que o Taiwan tinha que ser aberto à inovação. Acho que a gente teve uma situação bem parecida quando o Uber veio aqui para o Brasil, e essa é uma típica situação polarizadora, onde é muito fácil de a gente, na verdade, é difícil de a gente encontrar pontos de consenso. Mas a verdade é, e isso que o Polis traz à tona de forma bem interessante, é que tem muitos pontos em que tanto esses dois lados mais extremos, mais polarizados de uma questão, na verdade, concordam, que são questões de bom senso. Então, nesse caso, 92% das pessoas concordavam que a forma como os táxis eram regulamentados no Taiwan tinham que ser renovadas para melhorar a segurança deles, e que com isso eles podiam ser mais competitivos com relação ao Uber. Também outra coisa bem simples e de consenso, e que foi trazida à tona por essa plataforma, é que todo mundo achava que o táxi não tinha mais que ser laranja, que o táxi podia ter qualquer cor, assim como os carros do Uber. Então, são esses pontos que são de consenso e amplamente apoiados, tanto pelas duas bolhas de opinião, que realmente conseguem avançar uma agenda e tirar a gente daquele, chama em inglês gridlock, de tirar a gente daquela situação onde a gente não consegue conversar sobre algo e nos movermos em direção a uma decisão, porque a conversa tá tão polarizada e focada nessas visões mais extremas e não construtivas, né? Ou tem que ser pró-Uber, ou tem que ser contra-Uber. Então, aqui, o PODES é uma ferramenta que ajuda a gente a encontrar aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente tem em comum. Então, na Radical Exchange, a gente tem usado, aqui são exemplos do voto quadrático, que tá sendo usado em algumas câmeras municipais do Brasil, no Colorado, no Taiwan. A gente tem online, a gente vai usar hoje aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Então, a ideia é experimentar isso na prática agora aqui com vocês. eu vou fazer um exercício bem simples onde a gente vai votar quais deveriam ser as principais prioridades para a educação do Brasil e vai usar essas duas ferramentas para ver como elas funcionam na prática. Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? Tô vendo aqui que foi enviado algo no chat. Ah, são comentários. Então, eu vou compartilhar um link aqui com vocês agora para a gente experimentar essa ferramenta Polis, que é onde a gente vai primeiro levantar algumas propostas e depois a gente vai votar nelas usando o voto quadrático. Eu passei aqui no chat para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar brevemente como que o Polis funciona. Então, esse... Vocês clicando... Ah, desculpa. Mandei aqui só para o Alex. Deixa eu mandar para todo mundo. Ok. Enviei o link. Vocês podem clicar neles. E aí, vocês vão entrar nessa tela aqui. Vou mostrar rapidinho. Aí vocês entram na tela de vocês. Então, aqui tem a pergunta. Quais devem ser as principais prioridades da educação pública brasileira? Aqui tem já algumas respostas. Não precisa fazer nada com elas agora. Eu vou colocar cinco minutinhos para a gente escrever aqui algumas propostas de no máximo 140 caracteres. E também é importante colocar uma ideia por post. Vocês podem fazer vários desses cartõezinhos, mas é importante ter uma ideia por post, porque daí a gente vai concordar, discordar ao passar. Então, se tiver mais de uma ideia, vai ficar difícil para as pessoas validarem depois. Então, é isso, pessoal. Só colocar algumas ideias ali e vamos... Vamos daí... Daí volta aqui para a sala para a gente dar continuidade. Contando aqui cinco minutinhos para a gente se dedicar a esse exercício. Ok. Alguém mais precisa de mais alguns minutos para votar? Para submeter propostas? Desculpa. Karina, Marcelo, Carolina. Todo mundo ok? Ok. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um report. Obrigada, pessoal. Então, vou mostrar para vocês o exemplo de um report de como fica o polis. Infelizmente, agora, essa ferramenta... Nunca tinha acontecido isso antes, mas o report não está gerando. Então, vou mostrar para vocês de uma conversa antiga que a gente fez em um outro experimento desses. Mas depois a gente vai voltar e votar nessas propostas que vocês submeteram. Então... Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ok. 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 Então, aqui a gente está em um relatório e depois a gente tenta daqui a uns minutinhos olhar para o report que às vezes leva um minuto ou dois. Então, essa aqui é uma conversa que foi bem parecida. A pergunta era quais eram... Quais deviam ser as prioridades para o Brasil no próximo ano? 14 pessoas votaram e 430 votos foram submetidos. E aqui a pergunta, o report, ele mostra o quão divisiva foi essa conversa. A gente tem esses pontinhos aqui. Do lado esquerdo são as propostas que geraram muito consenso. Então, a gente pode ver que a maioria delas gerou muito consenso. E aqui do lado direito são as propostas que foram mais divisivas. Que geraram... Que tiveram opiniões mais polarizadas dentro desse grupo. Então, clicando aqui no... Passando no mouse no pontinho de cada uma das propostas, a gente consegue ler. Então, a gente pode ver que a proposta que mais teve consenso foi revisão do Pacto Federativo com ampliação de competências e recursos orçamentários para estados e municípios. A gente teve três grupos aqui, o grupo A, B e C, e todos esses grupos concordaram com essa resposta. Então, só para olhar do outro lado aqui, mover a capital para o Rio de Janeiro. Essa foi muito divisiva e ninguém concordou. então, ele começa mostrando quão divisiva foi a conversa e onde cada uma das propostas ficou dentro desse espectro, a abolição da CLT, criar uma banca radical no Congresso para avançar essas ideias, cursos técnicos que forçam as pessoas a graduar em algo. essas são questões que ficaram aqui no meio, mas muito mais a gente tem concordâncias do que discordâncias. Então, por exemplo, abertura comercial, avançar regulações de criptomoedas, imunizar 100% da população, essas são pontos de consenso que a gente consegue avançar a conversa nas nossas decisões. E aí ele vai mostrar primeiro aqui quais foram as propostas que mais pessoas concordaram, ele já é um presidente democrático, saiu na frente de todas, teve muita, muita, na verdade, muitas pessoas concordaram que mover a capital para o Rio de Janeiro não é prioridade, recuperação do tempo perdido com escolas fechadas, muitas pessoas concordaram. Então, ele vai mostrar as maiorias e aí ele vai mostrar quais são as bolhas de opinião. Então, a gente teve aqui três bolhas de opinião, a primeira com seis participantes que acharam que avançar em oportunidades para imigrantes no Brasil devia ser a maior prioridade e que eram muito contra a abolição da CLT. Então, 100% deles concordaram com a questão dos imigrantes e 100% deles discordaram da abolição da CLT. No grupo B a gente tinha quatro participantes e esse grupo ele concordou, 100% desse grupo concordou que criar regras claras para alocação de recursos públicos para pesquisas baseadas em critérios de relevância para a ciência tem que ser a principal prioridade. E aqui estão algumas coisas que o grupo B discordou fortemente. Então, por exemplo, a questão da imigração que era forte para o grupo A era o grupo B era bem contra. E aí o grupo C aqui era o grupo que quer criar uma banca radical no Congresso, abolir a CLT, fazer mais cursos técnicos e avaliação de impactos regulatórios. Então, ele dá essas bolhas de opinião de uma forma mais precisa e também áreas de incerteza. Então, iniciar processo de impeachment e no ensino médio foco no modelo integral, no modelo integral teve muita gente que votou ali para passar, porque não sabia. Então, depois de olhar ali para esses grupos de opinião, né, e para quais são os consensos, os pontos que a maioria se preocupa, o mais interessante é voltar aqui e ver quais são os pontos que foram aprovados pelas diferentes bolhas, né, que são aqueles pontos que realmente quebram essas travas democráticas, quando a gente, uma pessoa está com uma, um grupo está com uma visão aqui, outro grupo está com uma visão oposta, quais são os pontos nos quais a gente consegue concordar. Então, ele dá esse relatório bem amplo e aqui ele também vai mostrar em um gráfico onde que as pessoas estão dentro das suas opiniões em relação às outras, né, esses grupos diferentes. Então, vamos olhar aqui rapidinho para ver se saiu o relatório do nosso voto que a gente fez, das nossas propostas que a gente fez agora. Deixa eu dar um atualizado aqui. Então, ele não gerou o relatório aqui, mas espero que isso já tenha dado para vocês uma perspectiva de como que funcionaria na prática essa ferramenta. E agora o que a gente vai fazer é pegar essas propostas que vocês criaram e fazer um voto quadrático, né, porque tem aquela questão da, como eu falei, né, dos três probleminhas ali na parte da deliberação é a parte onde a gente elicita essas propostas e daí a gente tem um momento de votar. Então, agora a gente vai experimentar o voto quadrático e o Alex vai mostrar para vocês a ferramenta que a gente vai usar para isso. Alex, eu passo a palavra para você. Ok, então, obrigado, Paula. E enquanto Paula gets the next part of the presentation going, she's going to load some proposals into the quadratic voting tool so that we can try that out as well. While she does that, I'll sort of summarize where we've come so far and transition into the quadratic voting part. so to summarize kind of what Polis is doing or what the intention is with Polis it's so we have this the problem that Paula described in the beginning is it's difficult for a large group to articulate a vision together and so a traditional solution to that problem which is the representative democracy solution to that problem is to just have leaders who step up and attempt to articulate a vision for the group and then you have multiple leaders who articulate a different vision and you have the group decide which one of those visions most closely approximates their own vision and so you know clearly with the kind of digital tools that are available to us now we would like to be able to come up with a better solution to that problem than that representative democracy solution we would like it to be more directly participatory we would like the group to be able to articulate a vision from the ground up collectively you know or to at least do that better at least approximate a model of the preferences of the group better but as we all are you know frustratingly familiar with the digital tools that are currently being used for deliberation at scale are tools like Twitter and they're failing miserably at this and the reason is because they you know the way that the tools themselves are not designed to solve this problem they're designed to solve other problems being how do I connect to my friends and how do I connect to the people and ideas that are already familiar to me at scale and so the structure of deliberation on that platform it just devolves into divisive argument because you have profiles with the highest degree of visibility with the most followers maybe tweet out an opinion and then you and depending on like the visibility of the profile and the polarizing or divisive nature of the tweet some tweets get much 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 more visibility than others and you you basically end up and there's some super interesting visual graphics that show this happening in real time that if you have a chance to if you find them or have seen them they're very cool to watch this play out but what basically ends up happening in public debate is you have one or a few representatives of each group each opinion group that their tweets are the ones that are visible and then everyone is replying to those tweets just you know saying why they agree vehemently or why they disagree vehemently and so you just have these silos of argumentation that don't move in any direction towards consensus it just further polarizes the debate so polis is trying to avoid that by saying okay we won't allow people to reply to other comments you just signal whether you agree or disagree and then you have to move on and then you can also iterate over like the you can move the conversation forward the ideas can evolve over time because as I'm seeing the ideas that other people have suggested once I've agreed or disagreed and moved on I can also say well I didn't totally agree with that but there was part of it that I agreed with and you can kind of take that out and submit a new comment that iterates on the comment that you saw so you can refine the idea and then over time you see this magical thing happen where the group moves in a direction towards consensus and there's been some really amazing examples like Paula mentioned the Taiwanese example where they had the national polis conversation that about uber policy there have been some great examples like that that have really showed the power of a tool like that so I'll just quickly Alex I skipped one step in the polis exercise so before maybe the QV demo let's do that sure yeah go ahead Então pessoal vamos voltar agora ali no polis eu tinha falado pra vocês primeiro só colocarem as propostas né então agora vamos fazer esse processo de votar claro que o report relatório ainda não estava saindo porque a gente ainda não tinha votado Vamos pegar, assim, três, quatro minutinhos só para a gente fazer essa votação ali. Eu coloquei de novo o link, vou abrir para vocês aqui para mostrar como que seria na prática, mas se você já sabe como fazer, é só colocar em agree ou disagree, ou pass, que significa concordar, discordar ou passar, e já pode começar ali. Então, aqui vou dar o exemplo para vocês. Não estou conseguindo... Aqui, vou colocar respostas aleatórias aqui. Mas, então, pode só ir colocando concorda, discorda ou passa. Não quero impactar muito o resultado aqui, mas só para mostrar para vocês. E aí, assim que terminar, me avisa ali no chat. Que terminou. Lembrando que é para dizer qual que é a prioridade, se for uma coisa que você gosta mais que, você acha que não deveria ser a prioridade, né? Se tivesse recursos ali para alocar, então pode marcar que não. Então, estou aqui. Então, vamos. Obrigado. A Sônia ali já confirmou que finalizou, tem mais alguém que já finalizou ou ainda estão no exercício? E aí, pessoal, já colocaram as preferências de vocês? Pode mandar um joinha. Vamos dar aqui, então, mais dois minutinhos para a gente finalizar. Sônia, você acelerou enquanto o pessoal estava fazendo ali com bastante calma. Mais um minutinho e aí a gente passa para a próxima etapa. Obrigada. Ok, pessoal. Bom, agora eu vou passar a palavra de novo para o Alex e ele vai falar um pouquinho sobre a próxima ferramenta que a gente vai utilizar, que é a ferramenta de voto quadrático e também complementar aqui alguns pontos que eu já tinha comentado antes sobre como que o VQ funciona. Alex, eu vou dar a palavra para você. Ok, so this is our quadratic voting web app at Radical Exchange that's publicly available, as Paula mentioned earlier. It's a great kind of lightweight, easy tool to use if you just want to try out quadratic voting with a group of people. So, I just wanted to show you the interface before we try it out and kind of summarize a couple points about quadratic voting that Paula touched on earlier. So, this is what, if I'm a voter, this is what I see on the app. So, what Paula has done is she has prepared a voting event that looks like this, but she has loaded the proposals from Polis into this app and they'll appear just like this, like proposal A, proposal B, proposal C. Uh, and if I'm the voter, I have here my budget of voice credits and I can allocate those to any of the proposals here. So, and you'll see, uh, and you'll see, uh, like in Paula's slide from earlier, as I, if I, uh, want to support proposal A, I can click the plus sign here to add a vote to proposal A. But if I really like proposal A, I can add a second vote, but you'll see that, uh, the cost of those two votes, uh, it increases quadratically. Uh, so it's costing four voice credits from my budget here. And as you add voice credits, uh, you'll see them disappear from your budget on the right at an increasing rate. Like so, um, you can also downvote proposals, uh, if there's a, if I don't like proposal B, I can hit the minus sign and I can actually contribute negative votes to B in the same way. So just to kind of quickly refresh, um, some of the benefits from, of this voting mechanism, um, as Paula mentioned earlier, the fact that the first question or the first, uh, point is that we get so much more detail about the preferences of voters. So in one person, one vote, we just get, you know, you pick one thing or you just say yes or no, and you get, you know, if you think of a voting mechanism as a, as a, as a mechanism to model the preferences of a group, one person, one vote is an extremely inaccurate model. It's a very thin model. Um, so quadratic voting, because I can go through and I can not only say, yeah, I like proposal a the most, but I also like proposal C. Um, and I, you know, don't like proposal B and here's the exact degree of my, or the magnitude of my preference for each. Uh, we're getting, uh, we're getting, we're just collecting so much richer data about the preferences of the electorate. Uh, it's a much more accurate model. Um, so that also solves the problem of, uh, tyranny of the majority, like Paula mentioned. So it solves the scenario where you have an indifferent majority and then a passionate minority and the people who don't care, you know, the, the, the indifferent majority makes the decision for the people who care the most, who are, who are impacted the most. It also solves the scenario that Paula mentioned, uh, where you have, uh, an extremely polarized climate where you have maybe two groups that, you know, 45% care about one thing, 45% disagree with them. Um, and then you have 10% in the middle who don't care at all. And they end up making the decision. We solve those problems because we get the magnitude of people's preference. Um, and then also a really interesting thing here is that, um, um, with the quadratic cost, we create like some interesting incentives at the individual level for voters. So as an individual voter, when I'm confronted with this quadratically increasing cost, um, it forces me to think differently about the decision that I'm making as I express my preference. And this is a really important point that it, you know, is, is, is a really cool thing about quadratic voting. Um, when I, it, because I'm not just choosing my favorite thing, or I'm not just gaming out the system about like, what's my like best self-interested option here. And then choosing that I am actually, you know, if, if, if there was no quadratic cost and one vote costed one voice credit and two cost of two and so on, if it was linear cost, then I would be able to do that. You know, I, if I liked proposal a the most, I could say, I want proposal a to win. And I could put all my voice credits into proposal a that would, you know, That's not as good as this because when I'm faced with this quadratic cost, it makes me think, okay, I could, so if, let me cancel out everything I've done already. When I look at this ballot and I am confronted with the quadratic cost, I I'm confronted with the fact that, okay, I could put all my votes into proposal a, but then the total number of votes that I'm able to, um, Um, if you, if you, if you think of the influence that I have on the decision as an individual, um, you know, the number of votes that I'm able to cast is, is sort of a measure of my influence. And so if I put all my voice credits or as many as I can into one proposal, I'm, I'm able to influence the decision at a rate of exactly nine votes. But if I, you know, if I'm, if I make, if I think critically about it and say, okay. That's not very efficient way to spend my voice credits. Maybe I should consider if I would be okay with one of these other proposals, you know, maybe I should pick a second best choice. Um, if I do so, then I can actually spend a lot more voice credits. Now I've spent like 12, uh, I've spent 17 votes. I've, 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 I was able to cast 17 votes where before I was only able to cast nine. So I'm actually influencing the decision. I I'm actually having a much bigger impact on the decision that we make as a group. So what that does is it, it actually encourage it. It creates an incentive structure that encourages compromise. Um, it's rewards like thoughtful consideration of the options. It rewards voters choosing their second best choice or, you know, providing more detailed information about their individual preferences. And it also actually, interestingly rewards coalition building, uh, in the same way, because, you know, Paula had a one really great slide where, um, she showed two different ways to, uh, cast nine votes towards a proposal. And the, the, the one was one voter cast nine votes, but it costs them 81 voice credits. The second was nine voters, each cast one voice credit towards the same proposal. And in that way, like those nine voters formed a coalition and they were able to, by forming that coalition, achieve the same impact that the one person was. So basically that's rewarding, um, you know, so imagine if, imagine if those two different groups voted on two different proposals. So, you know, imagine one individual spends all their voice credits on proposal a, and then imagine that 10 voters each cast one vote towards proposal B. In that scenario proposal B wins. And it wins because it's this mechanism rewards. Consensus. It rewards that the fact that that you built a coalition of 10 people. So that's like a form of encouraging compromise. That's really powerful about quadratic voting. Um, so I just wanted to make those couple of points before I hand it back off to Paula. And so now, uh, I think we'll try using out the tool here. Uh, so I'll hand it back to Paula. Thanks. Wonderful. Thank you so much, Alex. This is really, um, illustrative and now let's try this out, uh, together. I'm pasting here, um, for everyone, the link for the quadratic vote with the proposals that you created and now we'll, uh, prioritize them with, with QV. So yeah, you can just go there and use it in the way that Alex was showing, uh, adding your voice credits to it. You might want to, uh, think about, look through the, the different proposals and then think about which ones are, you would like to prioritize kind of do a, a first, um, budgeting distribution, uh, in, in your mind, and then, uh, come back again to the least distribute them. Uh, you might, uh, as Alex was showing, you might want to, uh, um, re-allocate your votes once or twice. Gente, desculpa, eu tô falando em inglês porque eu entrei no ritmo do Alex. Uh, voltando aqui pro português. Você pode passar pela lista umas duas, três vezes até você sentir que você realmente, uh, expressou suas preferências de forma bem precisa. E aí, eh, vai avisando ali no chat, assim, que terminar de votar e aí a gente vai olhar juntos pro, pro resultado, eh, vai ter uma comparação de, do resultado do voto quadrático e como que essa votação, eh, quais seriam os resultados se fosse um, um voto tradicional. Alguém tem alguma dúvida antes de começar? Alguém tem alguma dúvida antes de começar? O que eu vou colocar aqui cinco minutinhos pra gente? Mas se precisar de mais tempo, é só avisar aqui também. Vou colocar sete, pra dar tempo de fazer bem, com calma. E aí Sônia, William, já estão votando ainda ou precisam de mais um tempo? Mais um tempinho? Tranquilo, pode votar tranquilo. Ok, obrigada, William. Sônia, avisa a gente quando terminar. Ok, então vamos olhar para os resultados desse voto para ver se é verdade ou mentira que a gente acabou de falar sobre o voto quadrático. Deixa eu pegar aqui o relatório. Então aqui a gente tem primeiro os resultados dos votos quadráticos contrastando com a percentagem de créditos. Por que essa percentagem de créditos é interessante? Porque ela mostra qual é a concentração do número de pessoas que utilizaram esses créditos para votar. Então, por exemplo, uma proposta... Aqui está um pouco linear, mas a gente consegue ver que uma proposta aqui que, por exemplo, nesse caso, a proposta de foco em competências básicas de português e matemática, ela tem menos votos, mas ela tem muito mais créditos. Então isso significa que foi uma pessoa que colocou muitos votos aqui, então ela não tem um apoio muito plural. Então só para explicar como que funciona essa planilhazinha aqui. Então, a proposta que teve mais votos foi a questão de foco nos docentes com capacitações contínuas e apoio psicológico. Na mesma nota, melhor remuneração dos professores, então esse nosso pequeno grupo aqui se preocupa bastante com o apoio aos docentes. ensino baseado em casos, foi em terceiro lugar, contato com universidade e graduandos, competências emocionais e capacidades artísticas, acompanhamento psicológico integrado ao processo educacional, contato com profissionais e experiências de empresa, etc. Então, esse primeiro resultado aqui, ele mostra qual é a prioridade desse grupo, e como eu falei, ele faz essa comparaçãozinha aqui com o quanto diferentes propostas elas tiveram um apoio mais ou menos plural. Então, por exemplo, aqui, nessa, de novo, foco em competências básicas como português e matemática, recebeu muito apoio de uma única pessoa, provavelmente. Então, por isso que teve muito mais votos, mas ela ficou bem mais para baixo, ela teve até mais do que o primeiro lugar em número de votos, mas como veio de uma pessoa só, então ela acabou ficando mais para baixo aqui, né? O voto quadrático, ele traz ali a... ele dá mais peso para o coletivo. E aqui a gente vai comparar o resultado do voto quadrático com se a gente simplesmente tivesse feito um voto tradicional. Então, por exemplo, se cada uma... ele pegou ali os votos que a gente colocou e ele viu a questão para a qual a gente alocou mais votos e tomou aquela questão como se aquilo fosse o que a gente tivesse votado, se a gente tivesse um sistema de um voto por pessoa. Se você colocou mais de um voto em mais de uma questão, a mesma quantidade de votos, sendo essa maior, então vai ter uma variância ali no resultado, porque ele escolhe uma das duas. Mas é só... é mais a serviço de dar uma comparação. Então, aqui, na verdade, foi super interessante esse resultado, porque o primeiro lugar ficou ali, de novo, na questão do apoio aos docentes. Em segundo lugar ficou, no voto tradicional, ficou a questão das competências básicas como português e matemática, que a gente viu que aqui ficou em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, em nono lugar. Não, desculpa, em décimo lugar ficou essa questão. Mas no voto tradicional, ela teria ficado em segundo. Então, é interessante como o voto quadrático, ele traz esse equilíbrio, né, entre as prioridades das pessoas. E ensino baseado em casos com em terceiro. Achei super interessante. Vocês têm acesso aí pelo link a essa planilha, se vocês quiserem acessar, se quiserem brincar de voto quadrático, essa página aí vai estar online. E é isso, pessoal. Vou abrir agora para quais foram as impressões de vocês, se vocês tiveram alguma pergunta, alguma dúvida aí no processo, qualquer comentário. Sônia. Oi, eu fiquei com uma dúvida, como que o sistema contabiliza o voto negativo? Ele já desconta automaticamente? Ou ele mostra ali no preto com amarelo, dá para saber se teve voto negativo? Alex? Paulo, can you just repeat the question? I didn't quite understand. She's asking if how the report accounts for the negative votes. It's just discounted from the total number of votes, correct? Yes. Yeah, it's just like the sum of all the votes. So take the positive votes, add them all together, and then subtract all of the negative votes. And that's what you end up. So you can, that's what you end up with. So I guess none of these netted out negative, but like I could, you know, if I added some negative votes to one of these, you would see it displayed on the graph. I might even do that just so that we can see it. But yeah, that's all. We had an example here. So Whelan said that he had, he used a lot of, he had put a lot of negative votes on the competences for Portuguese and math. William, you did this already in the first vote or now, after we read the report? Because I think I think it's interesting that, I think it's interesting this result, he already got contabilized there, Sônia, and it was interesting because I had put many, I think that this was a minha proposta number one, so you saw that even baixando there, even having these negative votes, he and he gave these votes negative negative, which baixated on the list of priorities, but he had a lot of of votes, which was the I had put. So he brought this balance. I thought very interesting, in this case specific, as we were few people voting, it was nítido how using the vote normal, it would become frágil, it was very poor, when you have many options, and one vote so, so it was really cool. I was a question more practical, so it was to use the ferrament, it needs to log to it has any other program, or this we can use, it has any license, how it is? It for the two, so for the policy, as 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 O software é aberto, gratuito, pode usar nesse link aqui que eu vou postar, ele está no ar, e se tiver qualquer, a gente está fazendo uma série de pilotos, então ele provavelmente vai continuar no ar aí por um bom tempo, mas se você tiver interesse de usar, pode entrar em contato comigo, já vou colocar minha informação, meu e-mail aqui, que a gente combina também, mas a princípio que está ali, está aberto, e esse link, ele gera, você não precisa alugar, você só cria um novo voto, vou colocar o link, desculpa, coloquei meu e-mail errado aqui, vou colocar o link através do qual você consegue gerar um voto quadrático, se você tiver vontade de fazer ali uma questão, colocar diferentes propostas, e você compartilhar para todo mundo com um link único, ou fazendo múltiplos links ali, que você manda um para cada pessoa, aí no caso, se você quer garantir que ninguém vai votar duas vezes, por exemplo, uma vez o computador, outro do celular, daí você gera um link individual, e para criar um voto quadrático, você vai usar esse link aqui que eu estou postando no chat agora, o cálculo e o algoritmo são abertos para entender, então, Alex, could you share any links from GitHub? So, William, can take a look. was the GitHub link? Yes. E, William, respondendo a sua pergunta de casos no Brasil, a gente está usando o voto quadrático na Câmara Municipal de Gramado, fazendo uma experiência com as emendas impositivas que eles vão votar agora no final do ano, então, eles vão fazer uma votação normal, mas a gente vai fazer uma votação quadrática paralela para eles conseguirem ver a diferença dos resultados e aí quem sabe numa próxima a gente já faz um voto vinculante com eles. Estamos em contato também com três outras câmeras municipais, são de João Pessoa, São Paulo e Rio, em João Pessoa a gente já está finalizando aí, vai fazer a primeira capacitação com eles e a ideia é já começar a usar no início do ano que vem e em conversas abertas com várias câmeras para adotar. Fora do Brasil, a gente já inclusive grandes, com grandes orçamentos no caso do Colorado, a primeira vez que a gente usou lá foi para emendas impositivas também no valor de 150 milhões de dólares. Eles votaram usando voto quadrático e deu aquele resultado com a super nuance que eu mostrei e desde então eles estão usando voto quadrático direto no governo do Colorado porque eles viram que realmente resolve um monte de problemas então para priorizar questões entre diferentes agências para agora eles vão ter grandes investimentos em infraestrutura que foi aprovado pelo governo federal então para entender como esses investimentos podem ser feitos de uma forma que vai gerar mais equidabilidade que a população vai poder dizer mais como participar a gente também já está começando a planejar como usar o voto quadrático nisso mas já estamos há dois anos trabalhando com eles para usar essa ferramenta Sônia só para complementar o que eu vejo potencial para usar por exemplo na minha realidade como eu coloquei eu não sei na verdade se eu falei eu trabalho no Ministério da Saúde e em alguns momentos a gente realiza algumas atividades por exemplo em que a gente faz alguns grupos de trabalho envolvendo às vezes usuários representantes de estados e municípios e normalmente a gente utiliza o método ali como você colocou concordo fortemente concordo não concordo e acho que essa é uma ferramenta que pode agregar muito enriquecer muito também nesse contexto de formação ainda de tomar decisão também dentro do órgão público ainda não necessariamente num fórum popular mas também então exatamente assim que foi usado bastante no ano passado no Colorado para tomadas de decisões internas assim dentre diferentes órgãos públicos quando eles têm que se reunir para fazer decisões então Sônia portas extremamente abertas aí para apoiar no uso de vocês Obrigada é isso pessoal mais alguma dúvida o comentário discussões polêmicas e polarizadas exemplo política antidrogas o polis ele é bem interessante assim já foi usado mais para para questões polêmicas e polarizadas o exemplo do Uber eu acho que é bem ilustrativo e foi usado por milhares de cidadãos do Taiwan veio assim uma questão bem pontual outra questão que foi delicada eles decidiram como fazer a autenticação nos sistemas de contact tracing né de acompanhar as pessoas que estavam pegando o Covid e avisar para aquelas que estavam perto delas só você estava perto de uma pessoa que teve Covid faça seu teste esse aplicativo e a forma como esses dados foram tratados antes de do governo do Taibua criar esse aplicativo ele ele abriu uma conversa para a população sobre alguns detalhes técnicos especificações de como esse aplicativo devia ser feito então muitas pessoas que se preocupavam com questões de privacidade puderam participar eles acabaram decidindo em um aplicativo com algumas propriedades criptográficas por exemplo quando você compartilhava as suas localizações você gerava um link que só podia ser visto uma vez então aquele dado não ficava ali circulando pelo governo e esses pequenos detalhes que foram ajustados ali nessa conversa usando polis levaram com que eles tivessem um aplicativo que foi que a população sentiu que tinha muita legitimidade porque todo mundo pode participar do processo de decisão e não foi assim um grupo fechado de servidores públicos decidindo isso teve um debate e acabou que a população adotou muito bem essas ferramentas se recebeu muito bem então teve uma grande efetividade e era uma questão delicada porque muita gente se sentia mais desconfortável com essa questão de compartilhar dados e isso ajudou o Taiwan ter uma das respostas mais efetivas com relação à pandemia no ano de 2020 foi o país do mundo que menos teve perdas para a COVID foram sete pessoas sete perdas no ano inteiro considerando que é um país de 23 milhões de pessoas do lado da China e eles foram eles são líderes nessa questão de utilizar tecnologia de coordenação coletiva participação em processos decisórios não fizeram nenhum lockdown e mesmo assim tiveram esse resultado excepcional que acabou que não foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde porque eles eram considerados parte da China então eles a OMS se recusava a reconhecer o Taiwan como uma nação independente mas foi ele teve a melhor resposta à pandemia e essas ferramentas tiveram um papel bem importante então esse é um exemplo de uma questão outra questão polarizadora mais recente onde o Polis foi super efetivo e já respondendo sua pergunta a Sônia o Polis também é gratuito então só entrar no site pol.is Radical Exchange não é cobrado o software é livre respondendo ali a pergunta do William a gente é uma organização sem fins lucrativos e a nossa ideia é acelerar a circulação dessas ferramentas então principalmente em órgãos públicos olhando para você Sônia a gente tem muito interesse de da disseminação né para essas ferramentas que a gente acha que são muito boas estava até comentando com o Alex que ouvindo muitas das apresentações aqui na Semana da Inovação a gente vê muita muita a gente vê muitos apresentadores e pensadores que conseguem articular bem os problemas mas acho que o espaço de soluções ele ainda está um pouco vazio e a gente tenta trazer assim melhor a nossa capacidade ferramentas concretas assim que possam ajudar a gente a lidar com os desafios do dia a dia é isso aí pessoal eu tô vendo aqui é isso mais alguma pergunta comentário só agradecer mesmo tá bom com certeza eu vou disseminar no que eu puder e compartilhar aqui o que eu aprendi então agradecer pela disponibilidade show de bola super valeu então pessoal obrigada por acompanhar a gente ficou um grupo pequeno aqui mas espero que tenha sido uma boa experiência informativa pra vocês pra gente é um prazer poder facilitar e trazer acho que pra mim uma pessoa duas pessoas participando e aprendendo sobre essas ideias com qualidade já pode ter um impacto enorme então eu tô super feliz de ter tido essa oportunidade obrigada pelo tempo e atenção de vocês parabéns Paula eu acho que a ferramenta é muito interessante eu pretendo usar na minha tese também abordar entre ela e outras que eu tenho encontrado e é uma solução bem interessante que eu vi mesmo que eu vi esse ano que eu descobri na verdade eu acho que vai fazer muito sucesso principalmente com essa discussão de polarizações que nós temos aqui no Brasil parabéns bom trabalho para vocês manda sua tese para a gente por favor ótimo entramos em contato inclusive se tu puder me ajudar na minha tese seria bacana claro com prazer eu coloquei meu e-mail ali tá bom tradutores obrigada também obrigada Svetlana e boa noite para todo mundo Svetlana eu tenho uma perguntinha para você eu vi que ficou guardada ficou gravado onde que eu posso acessar essa gravação peraí só um instante eu sei que vai ser disponibilizado no YouTube eu vou ver com a TI novamente para ver se a gente pode gerar o link anteriormente mandar para você estou com o seu e-mail então isso com certeza vai ser disponibilizado para você tá bom obrigada eu vou perguntar para você onde está o seu e-mail se você vai ser que vai ser o seu e-mail para você que vai ser o seu e-mail no link em advance Alright, bye-bye everyone Good night